Marcelo, quantos quilômetros corre um árbitro hoje no jogo? Cara, é interessante essa pergunta, porque lá atrás, com o futebol era bem cadenciado, até há pouco tempo eu estava vendo aquele jogo do gol de barriga do Renato, de vez em quando passa, quando tem o Fla-Flu, o saudoso Leo Feldman pitando falecido, faleceu ano passado o Leo Feldman, você viu o Leo Feldman trotando ali, hoje em dia o futebol é muito veloz, então lá naquela época corria 5, 6 quilômetros, hoje tem estudos aí que os árbitros mais jovens correm 13, 14, eu vou no meu ali, no meu 10, no meu 9,5, 10, que a gente vai no atalho também, consegue fazer. Ah, sim. É igual aquele jogador veterano, eu faço um campo dentro do campo, tem uns macetes aí para a galera nova aí que um dia... Mas tem um negócio que tem que correr na diagonal ao contrário, não é isso? É a diagonal ampla, a diagonal aberta ao contrário do lado do bandeira, porque dali você corre para aquela diagonal e dali você vê o campo de frente praticamente, e ali você faz as inserções na área para poder buscar jogados. A questão hoje não é nem o quanto você corre, a questão hoje é que o futebol é muito veloz. A bola está numa área, de repente o goleiro, ele liga para um... Um exemplo, o Fluminense jogando, o Fluminense toca a bola ali atrás, ele só quer um espaço atrás daquela segunda linha ou da primeira linha para dar a bola para o meia e o meia mete a bola para o Arias. Dá mais o ganso que precisa de um toque na bola só. E como é que o árbitro fica? Se ele não encurtar muito perto do Fábio, vamos dizer ali, ele pode perder um erro de passe e perder um penal. Se o árbitro adiantar muito, ele pode perder um penal. Se ele encurtar muito, o jogador quebra a linha, dá no ganso, o ganso dá um passo para o Arias e você não vê um penal lá. Então você tem que achar um meio de posicionamento. Então o árbitro hoje trabalha muito em sprint, intervalado, em frequência máxima. Eu não lembro nem a última vez que eu fiz um longão assim. Hoje eu vou treinar um longão, vou correr 10 quilômetros. É só sprint, é no campo o tempo todo, tiro de 30, 40, 50, 60 metros. Porque você tem que correr, está angulado e decidir, e acertar, né? Senão o bicho pega. Pergunta leiga que eu acho que eu represento o povo aqui. Eu represento o povo aqui. Então as perguntas que a galera tem vontade de fazer de repente. Claro. O árbitro, ele é igual à carteira de motorista? Porque carteira de motorista você tem que periodicamente fazer lá o exame de vista. Não tem exame físico porque você diria sentado. Mas vocês têm periodicamente testes para ver se o condicionamento está legal, o exame de vista? Porque tem uns colegas seus aí, tem meus também na televisão, beleza. Normal. Que parece que está com catarata. Que não vê o negócio que acontece na frente dele. Eu não vou nem falar o nome porque aqui a gente não dá para apontar dedo para ninguém. Nem é a nossa... Vocês podem falar aqui. Quem é o melhor árbitro, quem é o pior do campeonato brasileiro ou do carioca? Pode botar aqui só para eu dar uma olhadinha. De repente vocês me... Eu falo algum nome aqui. Mas tem esses exames? Tem, tem. Testes? Tem, tem. Todo... Para você ter uma ideia. Agora dia 10 de janeiro eu fiz os testes físicos e teóricos lá da Federação Cearense. Tu deve ter feito já ioioteste. Não sei se você fez. Já? Eu dei o aqui. Ioioteste. A gente tem uma graduação. Quem não sabe é ioioteste. Você vai para o campo. Tem o parado que você vai e volta. E tem no campo dinâmico. E chega uma hora que você não respira mais. Só tem que correr. E se você não tiver condicionado bem fisicamente, você quebra. Você tem que voltar. Por isso que é ioioteste. 20 metros. Você vai e volta. E vai aumentando. Pi, pi, pi. Chega uma hora que você nem pensa. O coração fica piiii. Então antes desse ioioteste nós temos que fazer todos os exames cardíacos e entregar para as federações e para a CBF. Aí fazemos o teste físico ou o teste de pista também. Eu testo no campo, mas tem de pista também que são 75 metros em 15 segundos por 20 segundos de intervalo. 40 tiros. E se o árbitro fizer 39 tiros, ele não apita. O jogador, ele está condicionado 80%. Ele vai jogar 50 minutos, 60 minutos. O árbitro, ele tem que... No primeiro teste físico, ele tem que estar homologado no 100%. Se ele não tirar 8 na prova, que é a nota que tem, né? A nota de corte, 8. E se ele não fizer o teste físico 100%, ele não é aprovado. Ele não está homologado. E nós fizemos esse teste agora na Federação Cearense. Dia 15 de março agora eu já tenho prova teórica da CBF e teste físico na pista da CBF. Então o árbitro, para ele estar pitando, ele tem que estar homologado. Os árbitros FIFA, eles fazem 3 ou 4 testes. São mais testes que... Porque além de ter o da Federação, no caso vamos dizer o Bruno Arleu, que é aqui do Rio de Janeiro. Ele faz o teste Carioca, ele faz o teste CBF e faz o teste Comebol e o FIFA. 3 ou 4 testes por ano. É mais puxado? Não, é a mesma situação. Só que você tem que se preparar quase que o ano todo. Porque você sabe que o condicionamento físico, a gente atinge, a gente vem subindo, né? Tem o ápice e depois cai. Torcedor não entende muito isso. Acho que o jogador vai jogar na temporada, em alto nível, a temporada toda. E não é assim. Como é que esse cara não joga quarta e domingo? Não dá, gente. Com essa pegada de... Que o Jorge Jesus falou, descansaire. Descansaire é pra quê? Descansaire. Com esse jogo veloz que tem agora, ninguém aguenta jogar quarta, domingo, quinta e sábado. Então o árbitro é mais ou menos isso. Ele tem que estar homologado fisicamente, tecnicamente, até mentalmente, né? Porque tem alguns trabalhos com psicólogos que você apresenta. Ah, tem psicólogo agora? Tem o teste oftalmológico, você tem que estar aprovado. Tem que entregar um exame oftalmológico. Tem algumas federações, como a Cearense, que nos levou a um oftalmologista. E não é eu entregar um exame. O oftalmologista da federação que comprovou quem estava bem, quem estava mal. Alguém reprovou lá? Teve um menino que teve que regular, fazer um, porque tem tratamentos, né? Teve que botar um colírio. Uma lente, né? É, e outros usam lente, tem arte que usam lente. Mas tem que fazer todos esses exames, sim. Eu fiquei feliz saber que você está apitando lá na Copa do Nordeste e o Cearense. Porque o Fortaleza vai ganhar tudo esse ano? Vai ganhar o Cearense e a Copa do Nordeste. Então eu vou falar, ai, Marcelo, eu quero assistir o final do Cearense. Tem que ver se vai conciliar aqui, porque eu faço a apresentação dos jogos, né? Final de semana agora eu estou no jogo de sábado do Flamengo. E no clássico de domingo também. Já vi que vai ser uma treta no domingo. Botar fogo e vou, meu Deus, lá no Engenhão. Aí eu vou para lá fazer a abertura, enfim. Então, para você que está em casa e estava com essa dúvida, os árbitros, sim. Tem que fazer exame de vista. Eu sei que, às vezes, a gente acaba de forma opassional, né? Patrick Abraão está falando que o Daronco, com certeza, foi aprovado nesse ano. Não fala mal do Daronco, não, porque ele é um dos melhores árbitros do Brasil. Foi aprovado? É. Não, foi aprovado agora na Comebol. E a notícia, gente, é público aí, não é notícia. Os árbitros que estão na elite, que são reprovados, viram notícia no outro dia. Na hora. O Daronco, ele foi aprovado agora, tem 15 dias aí. E outra coisa, você ficar falando mal do Daronco, ele te encontrar na rua, ele te dá um boxe, já no tamanho do braço dele. Gente boa, gente boa. Mas ele é forte, né? É grande, é grande. Ele é fake netty ou ele é natural mesmo? É banana, aveia? Rapaz aí, eu não sei não. Ele toma, será que ele toma... Tem alguém grandão assim que é natural? Será que ele toma o suquinho, hein, Tiago? É fake netty? Não é um suplemento, não é um suplemento. É o Whey Protein, né? Deve ter alguma paradinha. Pô, mas não é possível, Marcelo, o braço dele parece o Rambo. Ah, o bicho é grande, é grande. E ele bota aquele negócio do radinho, né? Aqui no braço. Aí quase estoura a camisa. Quase estoura a camisa, rapaz. O bicho é forte. Como é que você corre com aquela massa toda? É difícil, né? É mais difícil pra ele. Ele leva um peso maior, com certeza. Eu acho que ele dá uma sofrida, sim. Sofre mais. E aí E aí